Caros camaradas, sejam bem-vindos ao quadragésimo quarto aniversário da OJM Tirem sapatos, chinelas, amarem as campeladas, toquem batuque em momento de festa Nos corda sim! DJ Nelva de B Kadjinyi we ni, Kadjinyi we ni, Freylimu Boma Kadjinyi we ni, Kadjinyi we ni, anyusi Boma Kadjinyi we ni,ayanusi Boma Vemos os campos perto da nação Juntamos a força e fizemos a história Quarenta e quatro anos de muita luta O J.M. Manos da Mavera Promovendo a unidade nacional Paz e progresso Vai tu guiar Diga guia 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 Freli mule lua dede ma Freli mule lua dede ma Wasa wasa Oi 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 Wasa wasa A tu guia Diga 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 guia Frega, frega, frega Frega, frega, frega Frega, frega, frega